Fala galera, meu nome é Douglas e somos do grupo DF Projetos e hoje estamos de volta para fazer mais um móvel aqui no AutoCAD, beleza galera? E o móvel que nós vamos fazer é um móvel de escritório básico aí, tem vendido muito esse tipo de móvel, tá? Nas lojas por aí. E por que não você ter o seu próprio móvel de escritório para vender aí na sua marcenaria ou até para você fazer um projeto para o seu cliente? Nós vamos fazer um aqui agora para vocês usarem ou até mesmo para vocês aprenderem como desenhar esse móvel, tá? Só para deixar uma dica, vá lá no Facebook, pesquise facebook.com.br dfprojetos, é a nossa fanpage, fique lá a par de todos os nossos desenhos, os nossos vídeos, os nossos posts e tudo vai estar lá postado para você, tá ok? Aí quem está no nosso canal já deixa seu gostei para ajudar a gente a continuar colocando o vídeo no canal, tá ok? Também se inscreva no canal para ajudar e compartilhe os vídeos, beleza? E entre no nosso site www.dfprojetos.com.br Veja nossos artigos, nossos posts e os nossos cursos voltados para arquitetura, engenharia, entre outras coisas. Beleza galera? Sem falar muito, vamos começar o nosso projeto, beleza? Vamos lá! Bom, como eu sempre começo, eu vou começar fazendo essa mesa com 2 metros, tá? A altura dela vai ser de 90 centímetros. Então, eu vou colocar uma linha aqui de 2 metros e aí eu vou colocar aqui 90 centímetros, tá? Tem uma mesa aqui, tem um quadrado na mesa. Eu vou desenhar essa mesa olhando a frente. Então, a gente vai ver isso aqui, isso aqui e isso aqui, tá ok? Então, a gente já vai definir a largura desse lado aqui, que vai ser de 70 centímetros. Tá ok? Vamos lá! E a gente já vai pôr aqui 70 centímetros já para começar a nossa brincadeira aqui. Beleza! Então, eu já tenho esse lado, que é olhando de frente esse lado aqui, beleza galera? Tem que ficar bem claro essa parte do projeto, porque essa parte do projeto é onde você vai definir as alturas do seu desenho, né? Sem isso, você não consegue saber onde fica os seus detalhamentos, tá? Vou fazer essa madeira aqui do tampo da mesa por 3 centímetros. Opa! Vamos lá, vou pegar a linha aqui e ela vai ficar com 3 centímetros, tá ok? Então, 70 menos 2 metros vai dar 1,30 metro. Então, eu coloco 1,30 metro e já fecho aqui, tá? Desse lado também eu vou pôr 3 centímetros e vou baixar 90, tá ok? Então, já aqui eu já vou dar um TR, que é para limpar TR200, que é para fazer a limpeza do nosso projeto, tá ok? Então, vamos lá. Feito isso, agora eu vou fazer aquelas gavetinhas laterais aqui, ó. As gavetinhas e o buraco para o computador aqui, tá ok? Vamos lá fazer essa abertura. Vamos jogar aqui 30 centímetros para a nossa gaveta. Tá muito pequeno, vou colocar um pouco maior. 40 centímetros. Vamos ver como é que fica a proporção. Tá bom. 40 centímetros tá bom. Ok, tá ótimo. Agora vamos olhar lá como é que tá aqui. Então, ela tem essa divisão aqui. Ela tem uma divisão de 1 centímetro aqui, mais ou menos. Então, a gente vai colocar essa divisão de 1 centímetro aqui, tá? Vamos lá. A gente vai puxar uma linha aqui e já vai puxar 1 centímetro para cá, que é o espaço dela para cá. E aí eu vou pôr 40 centímetros, tá beleza? Então, eu tenho uma linha já proposta aqui. Eu vou fazer a altura dessa gaveta de 30 centímetros. A tinta ficou muito. Vou pôr com 20. Vamos lá. 20. Vou dar um espaço de 1 centímetro, que é da abertura da gaveta, e 20 centímetros. Ok? Então, pronto. Ainda ficou um pouco... Não, tá ótimo. Essa gaveta já tá na altura ok. Então, nós temos uma gaveta aqui, a gaveta aqui, e temos esses dois espaços. Aqui, se vocês forem perceber, tem uma madeira que ela passa, que é praticamente a estrutura da mesa. Para segurar o tampo da mesa. Então, eu vou pôr 5 centímetros e vou jogar para cá esse valor para fechar essa madeira. Então, eu vou dar a limpar a aresta. Pronto. Nós temos aqui a parte frontal do nosso molde. Só faltou uma coisa que é importante. Vamos colocar aqui 3 centímetros, que é a lateral desta madeira. E aqui eu também vou pôr 3 centímetros. Ok? Então, eu já vou ter que fechar este lado do desenho. E aqui eu vou ter que fazer essa parte, esse suporte do computador, que é a parte de baixo da nossa mesa. Ok? Vamos fazer o desenho. Vamos puxar aqui 4 centímetros, que vai ser a altura do chão para a nossa mesa. 4 centímetros. Opa! Pronto. Pronto. 4 centímetros. Eu vou vir com o TR, dois enters. E vou fechar ele aqui. Pronto. Já tem a minha madeira aqui. E aí eu puxo 3 centímetros para cima. Pronto. Já tem uma abertura para o nosso computador e as duas gavetas. Vamos só agora aqui abrir uma elipse, que é os buraquinhos do nosso projeto. Vamos só deixar aqui, mais ou menos com essa proporção. Ok? E aí eu posso já vir aqui e fazer a cópia do desenho. Opa! De novo. Selecionar. Pego aqui a cópia do desenho. Jogo ele aqui para o meio. E jogo aqui para baixo. Pronto. Temos o desenho lateral da nossa mesa. Tá ok? Vamos dar uma olhadinha e ver se não está faltando nada. É isso mesmo. Essa é a vista frontal do nosso desenho. Vamos fazer agora a vista lateral, como se eu estivesse olhando essa mesa daqui para lá? Vamos lá. Sem problema. É até mais simples de se fazer. Vamos puxar a nossa linha lateral. Jogo ela para cá. Tá ok? Jogo essa linha para cá. Jogo a altura dela. Opa! Sem clicar, obviamente. Então eu clico no verdinho, espera aparecer a linha verde. E agora eu vou passar uma linha deste lado. Então eu vou ver primeiramente esta parte da mesa. Como se eu estivesse olhando para este lado. Tá ok? E ali a largura que a gente colocou foi de 70 centímetros. Então a gente vai pôr aqui 70 centímetros. Tá ok? Então, vista essa parte, agora a gente vai ver esse buraco e essa parede daqui. Então a gente vai ver essa madeira e essa madeira. Aqui eu vou colocar um espaço de 50 centímetros. Ok? Vamos lá. Aqui eu vou ter que vir. Primeiro eu vou dar uma limpada nesse monte de aresta que está sobrando aqui, que eles estão atrapalhando. Opa! Aqui. Pronto. Não foi. Espera aí. Vamos dar um ESC, voltar. Pronto. Agora sim. TR, dois ENTER. Pronto. Então a aresta já sumiu. Agora eu vou colocar aqui um espaço de 50 centímetros. Ficou pouco. Não? Tá bom. 50 centímetros tá bom. Então, eu peguei esse ponto e eu já posso jogar para cá a altura que foi de 90 centímetros. Ok? Então eu jogo 90 centímetros, vou jogar dois e vou subir para cá 88 centímetros. E aí eu já posso jogar para cá 50, 50 não, 48 centímetros. 48 centímetros. Ok? E aí, se você for ver no detalhamento, a gente tem essa madeira abaixo aqui, que a gente também vê quando a gente está olhando nessa direção. Ok? Então nós vamos lá e vamos colocar a altura que a gente colocou de 5 centímetros. Vou só olhar aqui de perto, que ele deu um bug no programa, né? Obviamente. E a gente vai dar aqui 5 centímetros e aí eu vou jogar 50 centímetros. Ok? E ele, obviamente, passou aqui, só dá um TR, dois ENTERs e ele fecha para você. Então tá aqui, galera. A gente tem a vista frontal e a vista lateral do nosso projeto. Vamos dar uma limpeza aqui, que ele ficou perdido aqui no canto. Lembrando, galera, sempre atentar os detalhes, porque projeto quando volta do marceneiro dá um trabalho danado. Ok? Então vamos lá. A gente viu ele aqui, tá? Vista frontal, vista lateral. Agora vamos ver se a gente consegue fazer a vista superior aqui desse projeto. Ok? A gente vai pegar aqui, ó, a linha de referência. A largura que a gente colocou foi de 70 centímetros. Aqui ele tá com 2 metros. Opa! Não saiu 2 metros. Ah, tá. Saiu mútuo valor ali. Então, CTRL Z. Vamos lá de novo. Então, eu vou puxar ele aqui com 70, 2 metros. 70, que é a largura. Ah, eu vou só fechar aqui, mas ali, como ele ficou muito próximo, eu não vou conseguir fazer outra parte. Eu vou fazer... Eu vou jogar ele um pouco mais pra cima, pra ter espaço pra fazer a lateral que a gente usou ali. Então, a gente vai puxar uma linha. Eu puxei 50 centímetros. Fiz a largura de 70, 50, ok? Então, eu só posso vir aqui, dar um TR, dois enters, pronto. Tá aqui a nossa... a vista superior do nosso projeto. Tá ok? Bom, eu poderia vir aqui e fazer a vista... eu fiz a vista direita, posso fazer a vista esquerda, a vista posterior e a vista inferior do projeto. Porém, o vídeo vai ficar muito longo pra fazer isso, tá ok? Só vou colocar aqui agora, usar essa ferramenta linear, colocar a cor vermelha e colocar as medidas do meu projeto pro meu marceneiro. Ver esse projeto e saber como montar de acordo com as medidas que você colocou no projeto. Essa parte é muito importante, não esqueça sempre de detalhar o máximo que você puder no seu projeto, pra que não haja erro na hora da montagem ou erro na hora da construção do mesmo. O que mais acontece na vida de quem trabalha com o móvel, de quem trabalha com projetos de móveis planejados, planejado é o erro das medidas. E, obviamente, que ninguém quer isso no seu projeto, ok? Porque é prejuízo, né? Você tem que voltar com material e tem outras coisas e assim vai. Tá ok, vamos lá, só fechando aqui, só colocar mais uma medida pra vocês terem a noção. E tá aí, ó. A medida, vamos jogar aqui também umas medidas aqui desse lado. Tá, ele ficou aqui. A medida que tem desse lado aqui e esse lado aqui. Beleza, galera. É isso aí. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, tá ok? Esse imóvel foi bastante detalhado, de acordo com o que a gente quis propor pra esse vídeo. Tá beleza? Uma mesa de escritório aí pra vocês fazerem pros seus projetos futuros. Eu vou ficando por aqui. Acessem o nosso site www.dfprojetos.com.br O nosso Facebook também, facebook.com.br E inscreva-se no canal e já deixa um gostei no vídeo. Beleza, galera? Valeu, falou, até mais!